Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal, quem é novo aqui? Se você é novo, se inscreva para poder sempre receber as notificações dos meus vídeos, comente bastante, dê sua opinião, a gente gosta de conversar, de discutir, eu adoro quando vocês participam, eu vou responder aqui para vocês no vídeo algumas perguntas que eu recebi no meu Instagram, eu fiz uma caixinha de perguntas essa semana lá no meu Instagram, se você não me segue, corre lá, confere no meu Instagram, me segue, porque eu sempre vou fazer agora esse tipo de vídeo, porque são tantas perguntas e às vezes não dá para eu responder, porque tem umas perguntas, gente, que é complexo responder pelo Instagram, ou também tem algumas perguntas que eu vou querer fazer vídeo sobre, então eu prefiro não responder agora, e tem muitas perguntas também que vai ser respondida no meu curso online, que eu estou gravando para vocês, então também fica complicado ficar respondendo. Como são muitas dúvidas que vocês me mandam, eu selecionei algumas para responder agora para vocês, algumas que eu acho interessante, algumas que são as mais perguntadas e que dá para a gente bater um papo e conversar sobre. E aí se a gente começar a ter mais dúvidas, a ficar mais complexo o negócio, aí eu estudo de gravar um vídeo sobre essa pergunta, contando mais coisas mais detalhadas, porque tem muita coisa que eu vou falar superficialmente aqui, que eu só vou responder a vocês, porque se deixar eu falo mais que a boca, começa um assunto, não paro, quem me conhece sabe, então eu sou muito complexo, eu vou responder assim no geral, e aí quem sabe a gente abrange esse assunto em outros vídeos, combinado? Então vamos lá, estou com meu celular aqui com as perguntas que eu selecionei, a primeira pergunta veio da Brenda Loh, e a pergunta dela é a seguinte, para você, qual é o ponto mais positivo da aviação e qual o mais negativo? Então para mim, o ponto mais positivo da aviação, na minha opinião, é a flexibilidade da escala. Eu tenho pavor de rotina, gente, sabe assim, trabalho que você tem que bater cartão? Tem que entrar 8, 9 horas da manhã, por exemplo, sair 5, 6 da tarde, e assim para o resto da vida? Eu nunca consegui me adaptar com esse tipo de trabalho, então o que eu acho mais legal da aviação é a escala, mesmo doida, eu sempre amava aquela surpresa de não saber para onde eu vou no dia seguinte, no mês seguinte, para que estado que eu ia visitar, que eu ia fazer pernoite, que horas eu ia me apresentar, então além, claro, de viajar e tal, mas isso não é para mim, na minha opinião, o ponto mais importante, para mim o que me fez querer trabalhar na aviação é justamente a escala ser totalmente surpresa, totalmente essa loucura que me tirava da rotina. E aí justamente entra também o ponto que eu acho mais negativo da aviação, que uma hora chegou um ponto que a falta de rotina, de estar sempre viajando, sempre fora de casa, não saber para onde você ia estar, virou uma rotina, então a minha rotina era não ter rotina, e aí eu estava sentindo falta de ter rotina. A gente nunca está feliz com a nossa vida, é incrível, mas somos assim, não somos perfeitos, somos seres humanos e é assim que a vida funciona. É verdade. Então eu estava com saudadezinha da comidinha de casa, da minha cama, de ver meus amigos e de poder ter uma disciplina de vida, porque eu acabei engordando, porque eu não tinha muita rotina de comer, rotina de ir para a academia, e aí é um ponto que eu acho nos mais negativos, que justamente por não ter a rotina, acabei que eu adoeci, que eu engordei, e várias coisas que eu exponho para vocês em outros vídeos, né? É mesmo, é? Então essa foi a pergunta da Brenda Loh. A próxima pergunta é da Sabrina Marim, e ela me pergunta, Ana, como funcionam as folgas? Nós temos uma lei aí, que é a 13.475, que ela está vindo para revogar a antiga lei da vida de aeronauta, e essa lei vai começar a entrar em vigor em fevereiro de 2020, ou seja, nós temos aí dois mesezinhos para acabar a antiga lei e começar a vigorar a 13.475. Então o que eu vou falar para vocês agora já é colocando em prática a lei de fevereiro, porque esse vídeo pode ser que seja visto depois de fevereiro e também dois mesinhos não conta, né gente? Quem ainda não é comissário não vai se formar e começar a trabalhar até fevereiro. Então de acordo com a lei 13.475 do aeronauta, de 28 de agosto de 2017, que entre em vigor agora no começo de 2020, o comissário tem que ter no mínimo 10 folgas mensais. E dessas 10 folgas, duas delas tem que compreender consecutivamente um fim de semana, ou seja, sábado e domingo. Então durante esses 30 dias você sabe que dessas 10 folgas, duas vão ser um fim de semana, né? Sábado e domingo. Então você sabe que você tem um fim de semana aí garantido pelo menos, isso é muito bom, porque como a gente tem uma escala doida aí, né gente, que voa fim de semana, voa feriado, voa qualquer dia, a gente não tinha essa certeza aí antes de poder folgar fim de semana. Mas na lei que ainda está em vigor, também era meio que parecida, você tinha direito dessas folgas, pelo menos uma, acho que tinha que ser compreendendo sábado ou domingo, era sexta ou sábado, ou domingo e segunda-feira. Já ajudava, mas com essa nova lei aí que é sábado e domingo ajuda muito mais. E então, dessas 10 folgas, tirando essas duas, ela é totalmente espalhada na sua escala, você nunca vai ter ideia de como ela vai vir, porque a gente tem a monofolga, que é uma folga só entre duas programações, o que é muito ruim, os comissários estão tentando acabar com essa monofolga, mas está difícil, porque como é que ela funciona? Por exemplo, se você tem uma programação de 5 dias e aí você vai folgar depois e vai continuar depois fazer uma nova programação, acontece de cair uma monofolga entre essa programação. Então você trabalharia, por exemplo, 5 dias, folgaria 1, trabalharia mais 5. Então aí você tem tipo 11 dias onde um só você tem pra folgar. Empolgante! E aí nessa folga você tem que lavar roupa, lavar seu uniforme, você tem que ficar com sua família, você tem que cuidar de você, dos seus problemas pessoais, sei lá, ir no médico, ir no banco, falar com o gerente pra você resolver. Então, porque os outros dias você vai estar fora da sua base, né? Então você vai ter só um dia pra resolver tudo e descansar. Então é meio injusto, né? Por assim dizer. Mas o que acontece? Com essa lei nova também que vai entrar em vigor em fevereiro, não pode ter monofolga, né? Que é uma folga só depois de 6 dias de programação, que é o dia máximo de programação. Então quando você tem 6 dias de programação, você tem que ter no mínimo duas folgas seguidas, porque também a gente já fica um pouco puxado. E aí o que que acontece? Como você tem tipo uma monofolga aqui numa semana, uma monofolga na outra, o que que vai acontecer com os outros 8 dias? Eles acabam acumulando. Então pode ser que você folgue aí 4 dias seguidos, até 5 dias seguidos. Aí é uma beleza, que você pode aproveitar e fazer uma viagem, né? No meio assim, no mês aparece uma escala, a escala do mês que vem, por exemplo, você pensa, putz, que legal, aquela viagem que eu queria fazer, sei lá, pra Paris, dá pra fazer semana que, mês que vem, né? Com 5 dias eu consigo visitar Paris. Então essa é uma coisa bem legal. Só que o que acontece? Pode ser que tenha monofolga, pode ser que não. Pode ser que nossa escala saia 2, 2, 2, 2 de folga. Então você nunca vai saber. O importante é que tem que ter 10 dias e 2 deles tem que ser fim de semana. Sabia, não? E se você fizer uma programação de 6 dias, você tem que ter no mínimo 2 dias de folga depois. É isso que você precisa saber por enquanto. A próxima pergunta é da Vênus. Assim que tá o nome dela no Instagram, a Vênus. Ela me perguntou o seguinte, você tem que estar sempre de salto alto? As mulheres podem usar tênis? Essa é uma pergunta bem interessante, por isso que eu escolhi, by the way. Porque quando eu faço voo internacional, que eu tô voando como passageiro, eu cansei de ver muitas comissárias de tênis. Eu acho bem estranho. Mas no Brasil é bem diferente, gente. É o seguinte, as comissárias, elas usam salto alto até entrar no avião. Quando ela entra no avião, faz o cheque, começa o embarque, ela tem que tirar o salto e colocar a sapatilha. Por quê? Porque é arriscado e perigoso você estar no avião andando pra lá e pra cá com a turbulência, com o movimento do avião mesmo e você de salto. Você pode aí sofrer uma torção, sofrer um problema no tornozelo. Então não é adequado você ficar de salto durante um voo. Só que aí a empresa disponibiliza no uniforme o par de salto alto e o par de sapatilhas. E aí quando acaba o desembarque, você coloca o seu salto alto de novo, guarda a sapatilha e aí você vai andar pro aeroporto, se deslocar pra outra aeronave ou pro hotel de salto alto. Essa é a regra principal. Porém, se você tem problema no tornozelo, se tem problema no pé e você não pode andar de salto, você pode ir no médico e pegar um atestado e apresentar pra sua chefia, pra sua supervisão, que você não pode andar de salto. Aí você pode sim andar de sapatilha, mas você vai ter que andar com o atestado contigo. Porque toda vez que você se apresentar pra uma tripulação nova, você tem que apresentar pra chefe de cabine e pro comandante, se ele pedir, a prova de que você não pode usar salto alto. Justamente porque como você sempre tá com uma equipe nova, você tem que chegar na hora que você se apresentar lá e se explicar, falar, olha gente, eu não vou andar de salto, mas eu tenho aqui o atestado médico de que eu não posso. Acontece de muitas comissárias não usarem salto porque simplesmente não querem. Aí depende da chefe de cabine cobrar o motivo ou não, reportar ou não, mas o adequado é isso que eu estou passando. Tênis, jamais. Você tem que seguir o seu uniforme. Se por um acaso a empresa que você trabalha colocar pra você usar tênis ao invés da sapatilha, aí você vai usar tênis. Mas no Brasil, até onde eu saiba, são sapatilhas da empresa que você usa durante um voo. Próxima pergunta é da Morgana Lefei. Não sei se é Lefei ou Lefei. Da Morgana. A Morgana perguntou o seguinte, o comissário pode se recusar a comer a comida do avião? Sou vegetariana. Outra pergunta bem interessante. O que que acontece? Você pode, sim, se recusar a comida do avião, mas você precisa comer. Então você tem que levar a sua comida, porque a empresa vai disponibilizar pra você a alimentação. Então o que que acontece? Às vezes, normalmente vem uma opção de carne e uma opção de peixe ou frango. E aí dentro dessas opções, dessas refeições, tem arroz, tem legumes, tem salada. Então você pode comer só a salada, você pode tirar a carne e comer o arroz com os legumes. E aí tem os lanchinhos também, que vem frutas, aí embarca uma maçã, embarca uma banana. E aí você pode viver disso também. Ou você pode fazer as suas marmitas, suas comidinhas, por exemplo, uma soja, que é proteína, esse tipo de coisa, já que você é vegetariana. Você pode levar, sim, só que aí você tem que ficar correndo atrás, né? De sempre ter uma geladeirinha, algo pra deixar bem geladinha a comida. Não é fácil, mas tem muita gente que faz. Mas você não é obrigado a comer a comida do avião. Mas a empresa está te disponibilizando. Então se você ficar com fome, a culpa não é da empresa, que você é vegetariano. Eles não podem ficar, não tem como eles selecionarem quem é vegetariano, quem é vegano, se pode comer carne. Por exemplo, eu sou alérgica a camarão. Nunca embarcou camarão, né? Mas se um dia embarcasse camarão e sobrasse camarão pra eu comer, eu também não comeria o camarão. Mas é um problema meu, porque a empresa embarcou comida. Vamos agora ler uma pergunta de um menino, né? Só tem menina aqui. A próxima pergunta que eu vou ler é do Thales Felipe. Ele é de Curitiba. Ele perguntou o seguinte, que eu achei bem interessante também. Comissário, sente frio na barriga com turbulência no voo? Bom, a princípio nós somos pessoas normais, né? Como qualquer um. Então, se você sente, a gente também sente. Só que a gente tem um feeling de agentes de segurança que eu não sei te explicar. Por exemplo, eu já passei nas turbulências fortes de sentir o meu pé levantando do chão, por exemplo. E a gente, a primeira coisa que a gente pensa é na segurança da nossa e dos passageiros. Então, você tem que correr pra sentar e afivelar os cintos. Só que ao invés da gente ficar lá, grudado, tipo, Ai, meu Deus, turbulência, o que eu faço? A gente já sabe que a turbulência não derruba o avião. Entendeu? Às vezes a turbulência pode ser causada por problemas técnicos, algum problema que tá rolando lá. E aí o avião pode cair. Mas a turbulência em si, ela não derruba o avião. A turbulência, eu costumo falar, que é igual numa estrada. Que você pega buraco numa estrada. É igualzinho no céu. Então, pra você entender. Já tô aqui explicando o que é turbulência, né, gente? Eu adoro ficar falando demais. Mas, enfim. Então, a gente sabe que a turbulência não é perigosa na questão do voo cair. Mas as pessoas precisam estar de cinto afivelado. Gente, vou aproveitar essa deixa e vou falar pra vocês. Mesmo se tá apagado ali o símbolozinho de cinto, estejam de cinto afivelado. Gente, toda vez que você estiver sentado no avião, você deixa o cinto afivelado. Porque nunca se sabe o que pode acontecer. Pode pegar um vácuo, por exemplo, e o avião despencar. Mas não vai cair, ele volta depois, tá? Mas numa dessa, as pessoas sobem e batem a cabeça, quebra o osso. Tem vários casos, gente. Fica pra um outro vídeo se vocês quiserem. Mas tem vários casos de voos que acontecem muita tragédia, assim, por causa de turbulência. Então, sempre estejam com o cinto afivelado. Então, respondendo, a gente sente, sim, o frio na barriga. É claro. Só que eu que me lembrando, eu não dou prioridade a esse sentimento. Eu tô lá, então na hora que o corpo reage à turbulência, eu sei que no meu primeiro instinto é me proteger, correr e pôr um cinto. Porque, às vezes, o que eu senti foi em serviço de bordo. Então, você tem que travar o carrinho, assegurar que as coisas não vão voar, assim. Então, normalmente, a gente tenta sentar perto do carrinho. E aí, com o cinto, a gente tenta fechar as garrafas, travar o carrinho. E, claro, olhar ao redor e tentar orientar as pessoas a estarem de cinto e ficarem calmas. Porque o pavor, o medo, não vai ajudar em nada. Só vai piorar a situação. Então, a gente sente frio na barriga, sim. Então, por hoje é só. Já respondi aí, já tem bastante tempo de vídeo. Deu por hoje! Mas tem muita pergunta ainda pra responder. E eu quero que vocês continuem fazendo. Então, vão lá no meu Instagram, que eu vou continuar perguntando. E vocês vão poder ficar lá, mandando as perguntinhas de vocês. E eu adorei esse tipo de vídeo, porque é uma pergunta... Uma dúvida de uma pessoa, pode ser de várias. Então, vou continuar fazendo esse vídeo, pelo menos até terminar de gravar as aulas do curso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se vocês gostaram. Comentem aqui embaixo, me sigam lá no Instagram. E se inscrevam no canal. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima!